De volta com o Acontece Regional, agora são 7h44, dois homens foram presos neste domingo em Pindamonhangaba, acusados de sequestro. A Landerson Ferreira do Carmo, de 19 anos, e Cláudia Nilson de Oliveira, de 25, fizeram oito pessoas reféns em uma chácara. Um deles ficou na casa vigiando a família, enquanto o outro foi com o proprietário e um caixa eletrônico dentro de um supermercado, no bairro Nossa Senhora do Bom Sucesso. Graças a uma denúncia anônima, a polícia militar conseguiu prender o criminoso. Na chácara, o outro bandido recebeu a PM a tiros, que revidou. Ferido no pé e também foi preso. A Landerson já tinha passagens por homicídio e Cláudia Nilson estava foragido do sistema penitenciário. A família não sofreu ferimentos. 7h45, hora do esporte no Acontece Regional. Pela Copa Paulista de Futebol, Taubaté deixou escapar a vitória no último minuto e ficou no empate em 1x1 contra o San Bernardo. São Bernardo, líder do Grupo 4. Veja os gols. Aos 17 minutos do segundo tempo, Augusto cobrou escanteio. Abel desviou e abriu o placar para os donos da casa. Taubaté 1x0. Mas o burro da central deixou a vitória escapar no último minuto. Aos 45, depois do bate-rebate na área, Diego Dedoné aproveitou e empatou a partida para os visitantes. Final. Taubaté 1. São Bernardo também 1. E ainda pelo Grupo 4, São José jogou no último sábado e perdeu para o Aldax por 2x1. E para falar sobre a rodada, eu recebo aqui no estúdio o nosso comentarista esportivo, Kaká. Muito bom dia. Bom, com esse resultado, o São José é o vice-lanterna do grupo? Pois é, bom dia, Natália. Bom dia para você ligado aqui na tela da Band. O que falar do São José? Faz uma péssima campanha. O time não vem bem. É o vice-lanterna, mas a lanterninha continua de lado ali, recarregando. Toma cuidado para não acender de novo. O time não vem bem. Eu não acredito numa classificação do São José. O time não faz uma campanha nada legal. O pior de tudo é que o time se prepara de uma certa forma. A Copa Paulista acaba sendo uma preparação para a Série A2 do ano que vem. Apesar de poucos reforços aí, eu não acredito numa classificação do São José. E o Taubaté, gente, infelizmente, no último minuto, jogou com o líder. Um a um não é o resultado ruim. O Taubaté que está na quinta colocação. O Taubaté, depende dele, conseguindo vitória nas próximas rodadas aí. E dependendo do resultado dos times que estão na terceira e quarta posição, o Taubaté já cola no G4 e eu acho que o Taubaté é forte candidato a passar para a próxima fase. Mas também não acredito que o time passando para a próxima fase, continua na competição. Os times do Vale não vêm bem na Copa Paulista. Infelizmente, né? Pela segunda divisão do Campeonato Paulista, dois times da região entraram em campo neste fim de semana. Confira os resultados. Jogando fora de casa, o Jacareí ficou no empate em um a um com o Desportivo Brasil. Já o Primeira Camisa garantiu a primeira vitória na segunda fase, após vencer o Guarujá por dois a um. E olha, ainda faltam dois jogos para o fim dessa segunda fase. Cacá, os times da região ainda brigam pela classificação? Sim, os times brigam. Para que você possa entender, telespectador, aqui do Acontece, é o seguinte, são seis pontos que serão jogados. Como os dois times do Vale estão na segunda colocação, se classificam dois de cada grupo, basta vencer os dois jogos, vão se classificar para a próxima fase. Parabéns ao Primeira Camisa, heroicamente, foi com a corda no pescoço jogar com o Guarujá fora de casa, nem o empate serviria. Venceu, quer dizer, parabéns ao Primeira Camisa de anos anteriores, vem fazendo uma boa campanha e tem tudo para se classificar. O Jacareí, então, nem se fala, faz uma campanha excepcional, o time que joga seis pontos agora, conseguindo uma vitória, eu acho que já passa, o time vem muito bem na competição. Eu acho que esse ano, enfim, ou Jacareí ou Primeira Camisa devem conseguir o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Vamos para o basquete. Pelo Campeonato Paulista, o São José continua invicto na competição. A equipe joseense venceu o Sorocaba neste fim de semana por 83 a 70 e se mantém na liderança do Grupo B. Já o Jacareí acumulou a terceira derrota no estadual após perder para o Paulistano por 106 a 72. Agora, no basquete, Cacá, os times da região vivem situações opostas, né? Totalmente, situações opostas. Não sei o que acontece com o Jacareí, não se encontrou nas quadras ainda, não faz uma boa campanha para você ter uma ideia. O Jacareí perdeu para o Paulistano agora, são quatro jogos, uma vitória e três derrotas. Precisa esboçar o seu poder de reação aí. O São José é favorito absoluto. Quer dizer, o São José ganha de goleada, o Jacareí vai lá e perde de goleada. Quero ver quando houver um encontro aí do clássico entre os dois, se bem que o São José é favorito. São José, esse ano, acho que vai para a cabeça do Campeonato Paulista novamente. E esperamos aí que nas próximas rodadas o Jacareí, pelo menos, se encontre na competição. Cacá, muito obrigada pela participação. Te espero semana que vem com as boas notícias. Se Deus quiser. Boa semana para todo mundo. A gente volta a Taubaté com você, Márcio. Ok, 7 horas e 49 minutos. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena no último sábado. Os números sorteados foram 05, 20, 22, 28, 29 e 30. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio pode chegar a 33 milhões de reais na quarta-feira, agora dia 23. E toda vez que isso acontece, as casas lotéricas ficam congestionadas. Mas não apenas os apostadores são atraídos pelo sonho de se tornar milionário. Assaltantes aproveitam o movimento também para agir. Segundo a polícia, os crimes acontecem ainda com mais frequência em dias de pagamento. E muitas vezes, as pessoas facilitam o trabalho dos bandidos. A chance de ganhar o prêmio acumulado da Mega Sena de 29 milhões de reais mexe mesmo com a cabeça das pessoas. Veja a desatenção dessa cliente. Ela sai com papéis na mão e caminha vários metros com a bolsa aberta. Estava um pouco desatenta. Podia roubar, agredir, levar o dinheiro, né? Em Tobaté, a polícia militar reforça o policiamento nas casas lotéricas dos bairros mais afastados, onde o risco de assaltos é maior. A atenção aumenta principalmente em dia de pagamento e quando os prêmios estão acumulados. Pessoa que vai efetivamente fazer pagamento, por exemplo, pagamento de valor médio para alto, valores médios para alto, é interessante que faça, na medida possível, através de cheque, cheque cruzado. Pessoas que vão fazer pagamento com dinheiro. De preferência, já vai com o dinheiro certinho, contado, para fazer aquele pagamento. No dia 2 de agosto, um assalto a uma casa lotérica em Lorena acabou em troca de tiros. Um dos clientes era policial aposentado e reagiu ao assalto. Um bandido morreu. Muitas lotéricas para evitar a ação dos bandidos instalaram vidros blindados nos guichês. Assim, os clientes passam a ser os principais alvos desses criminosos. A orientação da polícia para as pessoas que participam de bolões é fracionar as apostas. Assim, a quantidade de dinheiro manuseada pelos clientes é menor e chama menos a atenção. Nathalie aprendeu a lição. Ela sabe que o risco de assaltos é grande e não desgruda da bolsa nem por um minuto. Não pode bobear mais hoje em dia, né? Às vezes a gente acha que está perto de uma pessoa segura e não está. Tenente Souza explica que em caso de assalto, a boa e velha recomendação de não reagir é a melhor saída. A gente tem dito que o bem maior é a vida. É um momento tenso, realmente, mas não é tenso só para a vítima. Também é tenso para o marginal. Então é importante que se tenha, realmente, uma tranquilidade nesse momento. Não faça movimentos bruscos que possam ser interpelados de alguma forma por parte do marginal e propiciar uma reação inesperada. Ótimas dicas. Agora 7h52. Atenção, motoristas de Jacareí. Três vias serão fiscalizadas hoje por radares móveis. Veja os locais. Os radares foram instalados nas avenidas Santa Cruz dos Lázaros, Dom Pedro I e 9 de julho. E no próximo bloco, a previsão do tempo para hoje em toda a região. São 7h52. Em 2 minutos, nós voltamos já.